e fala pessoal tudo bem bom nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um processo que eu costumo usar aqui nos vídeos que produzo partindo de vídeos que foram criados em softwares 3d tá por exemplo é o V-Ray o Lumion o Winscape o Twinmotion o D5 tá e partindo do vídeo cru que você gere nesses softwares nesses programas de renderização como que nós podemos criar uma pós-produção básica e muito bacana usando um software que eu já uso há um tempinho que eu acredito ser um custo e benefício tanto na curva de aprendizado dele quanto no valor e na facilidade de uso que é o Filmora tá eu tenho aqui aberto o Filmora eu tenho aberto aqui um projeto que eu fiz aqui tá eu vou mostrar aqui grosseiramente aqui ó rapidamente o que que o vou explicar um pouquinho desse projeto é um ruim assim que está que está no SketchUp e aqui embaixo foi gerado uma imagem neste caso eu usei o Twinmotion para fazer tá poderia usar o Lumion claro pessoal poderia usar o landscape claro tá independente do software que você usar seja para criar imagens ou vídeos nesse caso nós vamos falar de vídeos vídeos de pós-produções e pós-produção básica de vídeo tá é vou usar o Filmora nesse caso aqui é eu criei os vídeos com o Twinmotion tá então olha só o que eu fiz aqui eu criei dois vídeos pequenos eu já vou mostrar aqui o vídeo cru então olha só o primeiro vídeo tá se ele saiu desse jeito no caso do Twinmotion tá ele saiu desse jeito eu fiz dois takes no Twinmotion desse desse vídeo tá essa animação do Moinho é uma ferramenta que o Twinmotion tem de gerar umas animações acho bem bacana reforço não estou aqui defendendo os softwares tá apenas que essa imagem do Moinho é bem interessante e ela que eu vou usar para mostrar para vocês o funcionamento do Filmora e essa aqui olha é a segunda parte do vídeo tá e aí tem aí a esse esse banco é um banco do Quixel Megascans tá e além primeiro plano segundo plano e aqui virando o o nosso moinho então presta atenção esses dois vídeos aqui são vídeos que eu exportei do Twinmotion do mesmo jeito reforço que você poderia tá exportando do de outros softwares então tá vamos lá pessoal vamos conhecer um pouquinho do Filmora tá eu tô aqui com o Filmora aberto eu vou fazer um overview para vocês bem rápido tá para vocês entenderem o que que a gente pode fazer com ele nós temos aqui a pasta mídia que é onde a gente é arrasta todos os arquivos que a gente vai usar tá então nesse caso eu tenho logo aqui da arquiteto eu tenho uma imagem do sketch porque porque eu vou nesse nessa aula vocês vão ver eu vou criar uma pequena historinha eu vou mostrar olha começou no no SketchUp aí eu vou fazer uma transição mostrando nos vídeos vou colocar um texto e vou aplicar alguns filtros também nesse nosso pequeno vídeo então a historinha é essa bem eu vou mostrar para vocês ela pronta para ficar mais assim fácil entendimento então olha só esse aqui é o vídeo final tem um barulho de fundo também não pode ver que tem filtros aplicados a ideia é essa mesmo deixar meio meio como se fosse uma pintura barulho de fundo de vento olha só é o logo o escrito e o vídeo os dois vídeos aqui unidos tá esse é o vídeo final que nós vamos fazer então vamos lá voltando aqui para o filmora nós temos aqui uma uma barra aqui né para gente colocar as mídias ou seja imagens e vídeos nós temos aqui áudios o filmora ele tem áudios é que você pode usar sem problemas de direitos autorais tá então olha só que legal lembrando tá eu tenho a versão versão pago tem uma conta aqui olha só tá e assim é muito barata versão do filmora e por que que vale a pena ter versão do filmora paga porque ele tem aqui o filme estoque né que são diversos plugins efeitos motions prontos para você usar ó prontos prontos tá vendo ó pack de web tá vendo é para vídeo já tem 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 vídeos que você pode usar que você não precisa pagar tá vendo como eu tenho aqui um plano eu posso abaixar o que eu quiser aqui também não áudio também que são áudios que você pode usar com royalty free imagens tá e ele tem um monte de efeitos tá e inclusive o inclusive muitos desses efeitos que existem aqui no filme hora eu já usa já baixei aqui para o meu filme hora tá então isso é um negócio bem bacana tá que o que eu acho assim sensacional no filme hora bom vamos voltar aqui ó continuando comentei sobre áudio títulos os títulos são né entradas né então aquele título de primeiro impacto né que impacta só que a gente tem aqui vídeos por exemplo é com legendas prontas esses essas informações que você coloca embaixo à esquerda que ele chama de terços inferiores a gente vai usar um deles tá créditos finais legenda que eu ponho muita legenda também nos vídeos né e tem um monte de outras coisas aqui que já são próprios ó é lá daquele pac que eu mostrei para vocês no filme hora então até que de educação olá é tem aqui peque de arquitetura né ó tá vendo para você escrever para fazer apresentações e é muito simples basta você pegar e arrastar eu vou fazer um exemplo aqui para vocês verem tá tenho vários ó tenho vários ó que a gente pode estar usando isso com relação a títulos transições transições é de um vídeo para o outro tem muitas nesse exemplo que eu fiz eu não usei mas eu vou colocar um exemplo de transição só para vocês verem como funciona efeitos são os são os são os filtros tá eu deixei aqui ó três filtros separados que eu usei para chegar naquela vibe daquele vídeo do moinho lá né que ele parece meio que um sonho né mas enfim você pode mesclar aqui através de camadas filtros e em cada filtro você pode colocar a quantidade de o valor né a intensidade de cada filtro então você fica muito livre para você chegar num estilo visual que te agrade tá bom lembrando isso não é obrigatório você pode usar ou não tá mas ó tem muitos muitos filtros para você usar os elementos elementos são esses esses motions já prontos então clica e saiba mais né a gente tem também aqui os os elementos separados aqui por categorias tá vendo ó bom então é bacana porque se você for fazer algum vídeo que sei lá um vídeo de vendas né que vai falar do preço você pode só arrastar e colocar um final de um vídeo combinado tá aqui uma mãozinha né tem só que são animaçõesinhas que a gente usa e o tela dividida é muito bacana porque você pode tá colocando vou fazer um exemplo rápido aqui ó vou trazer aqui ó tá arrasta você arrasta e aqui olha ele queria dois dois momentos então por exemplo eu posso pegar o vídeo um colocar aqui ó e o vídeo dois colocar aqui e quando eu com a barra de espaço eu clico aqui para andar na timeline lá mostra os dois vídeos ou duas fotos acontecendo ao mesmo tempo tá só para mostrar e tem vários exemplos aqui ó de divisão de telas bem vamos começar a fazer então esse vídeozinho nosso aqui tá não quero esse vídeo não quero que seja longo eu só quero que vocês entendam o poder do fio mora então olha só como eu falei para vocês a primeira coisa eu quero começar esse vídeo com a imagem eu vou eu vou tirar isso tudo aqui ó eu só vou deixar esses esses filtros aqui porque eu não quero perder eles aqui para mostrar para vocês então olha eu arrasto para cá vocês vão entender quando eu posicionar ele no vídeo então vamos lá começou a primeira coisa que eu vou fazer eu vou pegar essa imagem tá que a imagem do nosso sketchup aqui ó uma outra coisa para a gente saber o tamanho aqui da nossa tela aqui ó a gente tem arquivo configurações do projeto aqui você muda olha 16 por 9 para instagram tá a gente aqui pode trabalhar aqui ó hd hd tá e eu aqui vou trabalhar nesse esquema mesmo o aqui ó panorâmico tá ah mas ficou tela preta aqui fora tudo bem ó a gente pode vir aqui ó e puxar para que caiba corretamente aqui dentro pronto o botão de space ele faz andar olha só aqui tá e aqui ele tá dando em torno de cinco segundos de animação ok agora o que que eu vou fazer agora eu vou pegar o primeiro vídeo aqui ó seguro e arrasto ele aqui e ele vai perguntar ele disse que meu vídeo tem 30 quadros por segundo porque lá no software no caso do TuiMotion eu soltei em 30 mas eu quero manter em 30 ou 25 25 dá um pouco mais aquela sensação cinematográfica então vou usar 25 ele adapta então olha só meu vídeo tá rolando aqui ok ok a primeira parte do vídeo aqui está acontecendo ó tranquilo sem problema algum ó e ele fica aqui agora olha só vou pegar o vídeo 2 e vou arrastar ele aqui então olha só terminando o vídeo 1 ele vai começar o nosso vídeo 2 tá bom ok transições lembra que eu falei se eu quiser fazer alguma transição entre um vídeo e outro eu vou pegar aqui por exemplo essa clico seguro e arrasto e encaixo aqui ó bem certinho no meio dos dois olha o que vai acontecer ó eu venho aqui e aí ele vai fazer um tá então aqui são várias transições que você pode escolher porque no meu caso aqui no meu projeto eu não quero ter transição nenhuma tá eu quero opa ctrl z deixa eu selecionar aqui aí tirei a transição tá eu quero que seja uma coisa leve uma coisa tranquila tá ok bom basicamente a gente montou mas vamos supor que eu queira colocar uma transição aqui ó porque aqui realmente não tem a ver com o vídeo né então aqui a gente vai colocar uma transição ó eu vou colocar eu vou colocar a transição tema da transição mais bacana assim eu gosto dessa transição aqui ó vou colocar ela então olha só tá aqui parado e a transição ocorrendo ok agora aqui na minha mídia eu tenho um som vou clicar duas vezes aqui tem um pedacinho de um som que eu peguei um pedacinho que ele fica fazendo barulho de moinho mesmo com o vento e aqui ó ele ele fica um pedacinho só tá um pedacinho só é com esse barulho de vento então o que que eu vou fazer eu vou trazer ele é muito maior esse áudio é muito maior mas eu vou descobrir esse pedacinho tá eu vou descobrir esse pedacinho e vou cropar então vou fazer uma pequena edição então olha só clicando e segurando aqui ó na timeline você diminui aqui a relação dela aqui ó pra gente poder enxergar e eu vou começar a achar esse pedaço let's go closer to the turbine now we're one kilometer away ó um quilômetro pra trás onde que eu achei isso meu fuçando no youtube tá pessoal é vamos ver aqui vamos ver aqui ó ela acabou de falar eu vou vir aqui ó nessa tesourinha e vou cortar cortei vou pegar esse pedaço aqui e vou apagar porque só vai começar desse pedaço em diante aqui ó ó vamos ver quanto tempo fica sem ela ficar falando nada aumento aqui e aí tá esse pedacinho aqui ó esse sem clica aqui em cima corto e apago o resto fiz isso olha só presta atenção aqui ó é de trilha de áudio trilha de vídeo tá e eu vou trazer aqui aqui ó ó e a mas ela é menor não tem problema eu trago clico em cima dela do control c venho no final dela aqui ó e do control v do control v de novo aqui eu clico e jogo aqui vou dar outro control v porque porque quero que eu quero que vai até o final da minha animação sincronizo clico aqui corto e apago então olha só vamos ver como ficou tá vendo e o que dá para fazer clicando duas vezes aqui em cima da nossa a nossa trilha de som eu posso aqui ó dar um feio de um olha só para o som não começar duro ele começa a parte vai aumentando e aqui para terminar clico duas vezes e faço o feio da áudio ó é feito tá tá muito bem o que mais que a gente precisa fazer aqui vamos colocar a logomarca pensa que isso aqui são camadas aqui no photoshop né o som não tem problema algum mas eu quero que ver que vem alguma coisa em cima do que eu tô fazendo olha eu arrasto para camada de cima pego aqui ó e joga até o final tá porém 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 eu vou colocar aqui em cima porque porque olha nós temos aqui ó essas três camadas de efeitos que eu vou misturar aqui e eu não quero que a logomarca participe desses efeitos se eu quisesse eu estaria embaixo ok bom vamos selecionar aqui a marca clica vou deixar bem pequenininha e eu quero ela aqui aí com as setas ó seta para cima e para baixo eu deixo eu faço aquele ajuste mais milimétrico beleza pessoal falta só o que agora a gente colocar filtro só eu vou colocar um por um para vocês verem ó aqui eu fiz um conjunto de três filtros ó como que coloca filtros né você vem efeitos aí você vem aqui no ano 70 clica segura e arrasta ó ó arrastei aqui ó na hora que passar olha só aqui ó anos 70 tá vendo e se você clica duas vezes nesse nesse efeito você pode aqui ver a quantidade de efeito que você põe então aí é uma questão de você ir testando e ficar de acordo com a necessidade gráfica né de design que você precisa então vou tirar óbvio se você quiser que fique em todo o vídeo algum pedaço do vídeo você só arrasta até onde você quer tá aí eu quero que uma tomada deixe de um efeito e outro e outro efeito ok você você pode fazer isso então olha só eu usei beautiful memories então olha só primeira coisa já com o beautiful mel tá vendo deu uma você consegue perceber a diferença ó aqui ó ele deu uma clareada né tá aqui beautiful memories aí eu usei luzes cinematográficas então agora ele junta as duas tá vendo é bem sutil efeito tá vendo ó posso pôr muito mais ou muito menos aqui tá aqui é bem sutil e o 007 aqui ó o 007 também tá bem pouco porque ó eu posso deixar ele aqui aqui é que ele fica muito lavado tá vendo então eu deixo ele acho que ele tava com 9 aqui tomou ok o que eu faço agora agora eu acerto isso aqui na minha trilha para ficar certinho com o tamanho total do meu clipe aqui ó ok e para finalizar para finalizar eu vou fazer um feito alt tá deixa eu achar aqui o feito alt que transições que é desvanecer ó eu vou jogar desvanecer aqui que que vai acontecer ó na hora que ela tá aqui ó ele vai apagar apagou e ficou logo tudo bem então a gente vem aqui ó o efeito começa aqui né a gente vem aqui ó e traz pra cá então quando começar a pagar a moça né apagar a moça apagar nosso efeito ó ele apagar tudo pronto pessoal ó um projeto completinho feito isso né salvou exporta a gente vai exportar aqui né vídeo moinho aula vamos escolher aqui a pasta né essa aqui eu vou pôr em vou pôr aqui deixa eu ver na minha pasta um minho aqui mesmo seleciona aqui você vê as configurações né você quer exportar aqui em hd em full hd né eu deixo ele fazer aqui do jeito que tá mesmo padrão e clico em exportar e olha só agora ele vai exportar o nosso vídeo com todas as configurações aqui da nossa edição do filme hora e vamos esperar ele fazer fez encontrar alvo ele vai abrir a pasta que a gente salvou e eu venho na pasta e aqui tá o vídeo então esse era aquele vídeo que eu fiz e esse é o vídeo da aula tá aí eu gostaria de colocar alguma coisa escrita tudo bem olha só que a gente faz a gente sobe aqui tá a gente ganha aqui um para cima vem títulos aí a gente escolhe os títulos que a gente quer né se você quiser começar com um título é um título de abertura lá eu arrastei gostei desse modelo então olha só só posso abaixar aqui de novo tá ó ó tá aqui o título clico duas vezes e muda o título aqui ó sei lá ponho um livro né um exemplo né pessoal isso aqui é só para vocês entenderem como que é dita né é por arquiteta pronto ah mas eu gostaria que aqui ficasse maior gostaria que fosse bold é só você tá é só você aqui ajustando o tamanho tá bom fez isso pronto olha só começou ó lá e aí ó quando termina aqui ele termina lá se você quiser que fique um pouco mais de tempo você pode vir aqui e colocar um pouco mais ou menos de tempo tá bom bom vamos ver como ficou aqui o nosso então que a gente acabou de fazer entra aqui a imagem do sketch tem o efeito de transição o somzinho de fundo então aí vem a primeira imagem aqui a logo a transição aí ó é direta ou seja não tem efeito de transição tá vendo aí vem aqui a segunda parte né da menininha lá no 3D eu pedi para ficar um pouco nesse quadro e agora vai vir o efeito de desvanecer é isso pessoal tá eu recomendo vocês usarem o Filmora o Filmora tem muita coisa pronta vocês viram que é muito tranquilo de você trabalhar com ele trabalhar com efeitos tá ó uma outra coisa se eu clicar duas vezes na imagem ele vem aqui ó para a gente poder ajustar a imagem ó então ó alto tá vendo ó a gente pode aqui ajustar contraste tá vendo só tá é é saturação olha só tá a gente pode aqui tá vendo ó tem todos os elementos que a gente pode estar fazendo aqui ó tá ó é virar tá vendo virar escalar tá vendo o nosso vídeo tá é croma sombra auto melhoramento se você clicar ele faz um auto melhoramento tá vendo clicando duas vezes no vídeo você abre todas as opções para você trabalhar como se fosse um Photoshop tá então fica aí essa dica final também que você além antes de você trabalhar com os filtros por exemplo você pode já pré-setar a sua imagem original né arrumei a minha imagem agora vou colocar os filtros aí você coloca os filtros tá bom é isso espero que vocês tenham gostado é um software reforçando e finalizando para usar para qualquer vídeo de render que você fizer não importa qual software tá bom muito obrigado pela atenção gostou do vídeo por favor assina o canal da Arquiteta que a gente vai estar sempre fazendo uns vídeos bacanas como esse para você tá bom valeu um abraço até tá bom tchau tchau Obrigado.